Música Do outro lado da Baía de Guanabara, a classe Ranger 22 disputou o Campeonato Brasileiro. E mostra uma boa opção para quem gosta de fazer regatas competitivas em veleiros de oceano de baixo custo. Eu acho o barco ideal. Tinha um amigo meu que falava que o barco tem que ser um barco do tamanho do seu bolso. O Ranger é um barco do tamanho do bolso da gente. É um barco que tal, alcança a classe média em geral. E tem a grande vantagem de ser um barco monotipo. Com um orçamento pequeno, você consegue ter uma classe bastante competitiva. O barco tem tudo que tem um barco de oceano por um décimo do preço. Música O campeão foi o barco Meia Noite, de Eduardo Mendes, do Yacht Club Jardim Guanabara. Música Quem olha no pier vai achar tudo igual. Mas na realidade os dois barcos são bem diferentes. O Ranger 22 é um barco mais escola e família. Estou há 18 anos correndo de Ranger já. E nós estamos conseguindo trazer a gente antiga de volta, que nem o Lula, que há muitos anos correu, já andou bem em campeonato. E muita gente nova entrando também, está renovando. Eu acho que está bem legal. É uma classe bem família. O objetivo da gente é o dono do barco, é o proprietário participar da regata. É diferente do Jota, que chama Jota, que chama profissional para correr. Eu acho que é uma classe bem legal por causa disso. O Jota 24 é mais rápido e aborda muitas feras. Eu acho que vai ser uma classe sensacional, porque as regatas têm sido muito boas, muito barco. E as pessoas estão realmente tentando montar um esquema de barco de competição mesmo. Música Em comum nas duas classes é que os barcos são praticamente iguais. Correm pelo bico de proa, como no monotipo, e a diferença de um barco para outro fica no detalhe. Velejar é muito bom, principalmente quando a gente veleja com amigos. E dessa vez a gente convidou o Antônio, um amigo francês. Eu acho que a vela no Rio de Janeiro é muito grande. Eu normalmente faço regata na Europa, mas aqui é excepcional. E eu gosto muito da regata. Depois de sete regatas no Ranger 22, o campeão foi o veleiro Meia Noite de Eduardo Mendes. Música O vice foi o catraio de Luiz Beckmann. Na Jota 24, um bicampeão. O veleiro Meio a Meio de Eduardo Bickerland, timoniado por John Kink. O vice-campeão foi o listado de José Augusto Barcelos. Aqui na Raia, o clima quente fica por conta do verão carioca. E lógico, todos querem chegar na frente. Inclusive a gente do Hulk, com a equipe do Mar Brasil. Mas se não dá, paciência. Vamos atrás do nosso esquema de sempre. Só que aqui, nossa intimidade com os adversários da classe Ranger 22, vai além da Raia. Vai na cabine, faz a caipirinha e tudo se resolve. O negócio é a caipirinha. É por isso que a gente tá se dando mal, porque o meu barco não tem caipirinha a bordo, tá vendo? Temos que contratar o departamento feminino. A gente bebe depois da regata, antes da regata a gente não bebe não. Uma mulher fazer a proa de um Ranger 22 não é meio complicado, não tem que fazer muita força não? Não. Não. Tranquilo. É tudo tempo, é tudo tempo. Se você faz as coisas no tempo, você não faz força. Não pode perder o tempo. Perder o tempo, aí faz força, aí fica complicado. Então, assim, balão, assim, através, assim, no balão é mais complicado um pouco. Já que no balão fui eu que dei, foi mais complicado. Mas, normalmente, se tiver no tempo, é tranquilo. Já deu pra ver que o departamento feminino bate um bolão. Não só depois da regata, como principalmente dentro dela. Como no Meia-Noite, Eduardo Mendes, terceiro colocado. Com tanta mulher bonita e caipirinha à borda, é isso que é o segredo do Meia-Noite? Sem sombra de dúvida. Assim é difícil perder regata, concorda? Nunca faltei um campeonato brasileiro ou um campeonato estadual. A gente corre todos os campeonatos que a gente pode. Eu acho que a classe continua muito forte, continua muito animada. Você vê a quantidade de barco na raia que tem aí. Tem classe que vem, tem classe que vai e a classe Ranger continua forte. O vice-campeonato foi do Catraio, de Luiz Beck. A classe deu uma boa revitalizada nesses últimos anos. Então, está valendo a pena participar dos campeonatos. Está sendo muito bom, porque estão vindo a nova geração também, já está vindo. Os filhos dos proprietários. Então, está até havendo uma renovação na classe Ranger. O campeão foi o veleiro Sete Pontes, comandado por Alcino Moreira, com a turma do projeto Grael a bordo. Eles venceram as sete regatas que disputaram e não precisaram nem correr a última. Foi um verdadeiro banho em cima dos adversários. Na verdade, o segredo é a nossa equipe. Nós velejamos já há quatro anos juntos. Temos um treinamento muito bom. E estamos com um material bom, velas novas. É um barco bem importante para mim na minha vida, porque eu ainda estava no projeto Grael como aluno e recebi o convite para velejar com o Fred Hoffman. Então, foi o primeiro barco de oceano realmente que eu velejei. Então, aprendi a velejar com duas velas, com um balão. É uma evolução muito grande, porque os velejadores da classe velejam no barco há 26 anos, 30 anos. Então, a experiência, conhecimento que você adquire com eles, da vela em si, de conhecimento do barco, regulagem e tudo mais, é muito válido, que você pode usar em outras classes. O Ranger 22 é um barco bastante marinheiro, com bastante regulagens. E a velejada sempre é magnífica. Vocês estão de prova aí que hoje o dia foi excepcional. Qualquer pessoa pode velejar, qualquer equipe pode vir e se divertir. É um barco bem especial e bem marinheiro. E você, que está chegando agora e entrando nessa tripulação? Eu comecei esse ano como ele, também vindo para o projeto Grael. É maneiro, porque eu não tinha noção nenhuma de barco grande. Comecei a treinar um pouquinho antes do campeonato. Aí eu me dei bem com a equipe e tal, assim, e foi o que deu. Você, na realidade, foi o pai dessa história, né? É, foi quando eu velejava de Ranger, aí eu queria formar uma tripulação de gente jovem, né? Aí minha filha dava aula no projeto, aí eu convidei alguns garotos, foram três garotos, que estão, graças a Deus, estão todos eles comigo até hoje, tá? E eles vêm tocando o barco até melhor do que eu. Houve uma mudança, tem garotos novos, que é o caso do Ramon, que ele está entrando agora na tripulação, mas sempre aproveitando aqueles garotos que despontam no projeto Grael como velejadores. Isso é muito importante, dá uma oportunidade aos garotos para velejarem de barco de maior porte. Isso gabarita eles a receber convites de tripulação de outros barcos maiores. Isso é uma coisa muito importante para o garoto que gosta de velejar e tem aptidão. Ele não fica restrito somente ao projeto, ele vai longe, ele pode ir onde ele quiser. Para o Hulk, valeu vencer a última regata e o quinto lugar na classificação geral. Afinal, eram 16 barcos no campeonato brasileiro. E nós estamos aqui para velejar em clima de reportagem. Disputar um campeonato da classe Ranger 22 é sempre muito prazeroso. Os barcos são iguais, o nível das tripulações muito parecidas e a gente se diverte bastante. Ainda mais num lugar como esse aqui na Baía de Guanabara, Niterói, tudo muito bonito. A única coisa que eu me pergunto é a respeito da poluição da Baía de Guanabara. Será que até 2016 eles vão despoluir essa baía? Ou vão querer dar aquele velho golpe de levar para Búzios em cima da hora? Isso não vale. O maior legado que o Rio de Janeiro pode ganhar com a Olimpíada é a despoluição da Baía de Guanabara. E a gente está aí. Nós vamos torcer por isso e nós vamos cobrar isso do governo. O que há de mais moderno nas raias de competição da vela de oceano no Brasil não passa de um conceito atual de uma semente plantada há mais de 30 anos, quando surgiu a classe Ranger 22. Ganha a regata a equipe que veleja melhor em barcos rigorosamente iguais, sem polêmicas de regra. Onde o mais importante, depois do vento, é a cerveja gelada e o papo entre amigos. É o sucesso de um projeto de muito tempo. É um sonho de gente que não está mais aqui hoje entre nós. Gente como o meu pai, o Chico, o Tacariju, o Heitor Braga, o Pistola, que fabricava o barco. Esse pessoal acreditou na ideia de fazer um barquinho monotipo e uma classe que pudesse ser competitiva dentro desses parâmetros de igualdade. E a coisa deu certo. É uma fórmula que hoje a gente vê sendo replicada em um monte de barco. A gente vê os S40 hoje. E não é essencialmente uma fórmula muito diferente da nossa. Então é uma classe que, felizmente, a gente vê que é uma ideia que deu certo, que tem um modelo de velejar que está funcionando ainda. Olha, eu vejo o Ranger como uma classe bastante unida, que faz regatas de bico de proa de forma até precursora dentro da vela de oceano. Por isso é que ela teve essa longevidade tão forte. É uma classe que nasceu em 1980, estava fazendo regata, com uma quantidade de barcos grande até hoje. E é isso, é o segredo do Ranger. É ser bico de proa e juntar a família, os amigos, e ser uma classe que o pessoal gosta de velejar. A disputa intensa é só nas regatas. A classe Ranger 22 é uma classe onde você encontra todos os seus amigos. Não é aquela classe... é disputado, nunca tem brincadeira, né? Mas é uma classe que a galera vai para se divertir mesmo. Não tem briga, não tem discussão, que nem você vê em outras classes, né? Eu comecei na classe Ranger 22, já evoluí, fui para outras classes muito mais disputadas, as grandes olímpicas, pan-americanas, mas só na classe Ranger 22 que você encontra esse clima amistoso, né? O custo-benefício é outro importante fator de sucesso na classe. A gente que não tem aquela bala na agulha, digamos assim, né? A gente é um timezinho mais modesto, é o barco entreleve ou correta, pô, né? A gente não tem a condição de ter um J24 ou um HPE, que seria o sonho de consumo, e a gente se diverte bastante na Ranger 22. Além do mais, a turma é muito boa, né? No Marosca, o desafio é o bom entrosamento do casal. De vez em quando a gente se desentende, né? De vez em quando dá uns dois comandantes a bordo, mas aí a gente tem que se lembrar, eu sou proeiro, ele é o timoneiro, ele que manda, não tem muito jeito, não. E é uma terapia até para a gente, apesar dos desavenças, acaba sendo uma terapia para a gente, é muito bom. Como é que é fazer a pro do rancho? De vez em quando a gente sente que está precisando dar uma malhadinha, melhorar um pouquinho a força, porque quando baixa um vento mais forte, a gente fica meio dolorido depois. No meia-noite, um médico sem fronteiras vira proeiro, sem medo de ser feliz. A Vela acho que ensina bastante trabalho em equipe. O último trabalho a gente estava no Afeganistão, a gente estava dando suporte ao hospital da cidade. É muito diferente de viver aqui, por exemplo, né? Os hábitos são diferentes, a situação é diferente, a situação de segurança é diferente também. Então é bastante peculiar, né? Não é difícil de explicar, é completamente diferente da vida de cá. E como é que é para você ser um médico sem fronteiras? Difícil de falar, né? Para mim é uma coisa bastante especial, né? Não só na minha vida profissional, como particular também. No Hulk, José Roberto Bueno, da produção do Mar Brasil, volta às raias. Pô, é uma emoção assim que só me traz lembranças do passado, né? Muito tempo sem correr uma regata. Para mim tem sido excelente. Então, timoniar é um privilégio, né? Pô, vamos ver. Estou enferrujado, mas estou indo para frente. O Clube do Hulk bem revive os velhos laços de amizade entre o Clube de Regatas Guanabara e o Iate Clube do Rio. Tem uma galera boa de Master lá acontecendo. A gente está incentivando bastante o pessoal de laser, mesmo com o barco mais antigo. Tentando... tem o pessoal de Snipe também. O camaradinha nos dá um apoio muito bom lá também. É um técnico excelente. E a gente sai treinando aí. Quem quiser vir aí treinar com a gente, vem aí, hein? Na raia, a briga entre a galera de ponta é sempre acirrada. Entre o Meia Noite, Catraio, Rio Summer e Setpoint. É muito legal a gente ver que a classe atrai velejador de bom nível, gente que gosta de correr regata. E que vem correr com a gente exatamente por isso. Porque sabe que com um barquinho, você botando um joguinho de vela, treinando uma tripulação, você é competitivo. Qualquer um desses barcos pode correr regata numa boa, não tem o menor problema. Decisão aqui é só no último dia. Entre o Rio Summer com Rafael Paris no timão e o Setpoint de Alcino Moreira, tripulado por uma turma do Oriunda do Projeto Grael. É, disputa válida, sadia. Quanto mais disputas como essa nós tivermos, melhor. Então os barcos estão andando juntos. Aí vamos para o último dia do campeonato, disputando ponto a ponto, rajada a rajada. Que vença ou que aproveitar melhor os ventos. A vitória na última regata deu o título de campeão brasileiro de Ranger 22 para o Rio Summer. Com os irmãos Daniel e Rafael Paris, Sandra Mazal e o proeiro mais jovem do campeonato, Fernando Gioia. Ele está crescendo, está disputando legal. Ele é raçudo. Tem aquele negócio da idade, né? Ele nunca erra. A gente vai cobrar, ele não está errado. Mas ele com certeza dá um clima diferente à borda, né? A gente fica com medo de falar, ah, já era, sei lá. Porque sabe como é que vai cobrar, vai querer ganhar sempre. Velejar é um esporte muito legal. Eu curto, faço, né? Velejo, lazer. Saio para passear. Só que a gente está no meio de uma galera que também é muito profissional, que dá para levar a sério. E eu acho bem bacana você estar no meio de uma galera profissional e você vê a chance de se tornar um bom velejador conhecido. Você sonha aí, de repente, com uma campanha olímpica? Bom, eu não tenho nenhum plano, mas se possível, eu acredito que pode ser muito legal. Não deixaria passar a oportunidade. Bom, eu não tenho nenhum plano, mas se possível, eu acredito que pode ser muito legal.